Música Fala rapaziada, tudo logo? Seja André aqui e hoje pessoal aqui pra mais um canal E mais um de Dragon Crystal E hoje eu estarei disponibilizando pra vocês 3 de meia com diamante azul, vermelho e amarelo Se tem diamante azul no meio Eu sei que muita gente quer, então eu vim trazer mais pra vocês Mas lembrando, se você quiser mais E deixe seu like, se inscreva no canal E for inscrito, as notificações pra saber sempre Se inscreve no canal, beleza? Então já escreve aí, dá like e ativa os meninos, beleza? Bom, e também pessoal, claro, me sigam no Instagram Já tem ninguém me segue lá Patrícia e grudar do canal ali na descrição E pessoal, eu vou estar deixando os códigos com vocês aí Com uma música de fundo, beleza? Eu vou estar enrolando muito, já que eu estou fazendo os vídeos bem rápido Pra estar postando pra vocês, né? Já que vocês querem é código, né? E eu não tenho muitas notícias pra estar dando Então eu vou estar deixando aí com vocês, beleza? Tamo junto e fico com os códigos Valeu, falou e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.